E, complementando algo, no começo dessa reunião de hoje, dessa sessão, nós não tivemos, pelo menos eu não tive acesso ainda a esse projeto de lei. Até o vereador Sidney Fontebás, Cascãozinho, esteve com o presidente aqui no comecinho da sessão, aonde ele esteve também questionando, porque nós não tivemos acesso. Nós não temos ainda esse conhecimento, realmente ele não veio para a leitura nem para a pauta. Eu, como não tenho o projeto em mãos, eu vou deixar para fazer minhas perguntas em outra hora, ou ao prefeito, ou ao secretário devido, fazer as perguntas. Por quê? Sem o projeto, estou discutindo uma coisa que eu não estou nem sabendo o que está vindo para nós. Certo, prefeito? As minhas perguntas vão ser feitas em outra ocasião. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador. Continua livre para perguntas. O que nós não pegamos esse projeto, não tínhamos em mão. Não temos como fazer pergunta, Vossa Excelência. Então, a pergunta que eu vou fazer, não é para o senhor, e sim para o presidente dessa casa. Não, não é para o senhor, e sim para o senhor.